Olá meninas e meninas com mais ou menos de 30 anos, meu nome é Aline Nohan e vocês estão no canal Passei dos 30. Mulher, isso é daquelas pessoas que dependem da sua amiga até pra fazer um batom na boca porque não consegue fazer nada, porque acha que não consegue fazer nada. Então esse vídeo é pra você. Eu vou ensinar pra vocês de uma forma fácil, muito fácil de fazer uma maquilhagem super bonita, que dá pra qualquer tipo de ocasião, tá? Vocês podem fazer pra noite, pro dia, pra o que vocês quiserem e é super simples, gente. Vocês não vão demorar nem 30 minutos pra fazer essa maquilhagem, tá bom? É super simples mesmo. Se vocês querem fazer um olho de gatinho puçado, aquela coisa que é super difícil, que você tira e põe, tira e põe, tira e põe, nunca dá certo. Você desiste do olho de gatinho porque você não aguenta mais errar. Isso me irrita! Gente, eu vou ensinar uma forma muito simples, muito fácil de vocês fazerem um olho de gatinho. Se vocês querem saber qual é a forma que eu faço meu olho de gatinho, venham comigo. Vocês já estão começando a ficar habituados com esse susto que vocês levam de mini sem maquilhagem, né? Que tristeza. Gente, mas tudo isso é por uma boa razão. Eu vou ensinar pra vocês hoje a fazer uma maquilhagem muito fácil. Qualquer pessoa vai poder fazer essa maquilhagem, tá bom? É muito simples, muito prática e vocês vão ficar lindas muito facilmente, tá bom? Bora lá, então. Vamos começar pela... Ah, antes de começar, antes que vocês falem... Ah, ali não tá com o olho vermelho, andou fumando bem. Não, gente, tô com o olho vermelho porque eu tô com a minha alergia super atacada da renite. Então, eu tô meio rouquinha e tô com esse olho vermelho, tá? É normal. Continuando. A base que eu vou usar hoje vai ser essa baratíssima da Essence, que é uma base perfeita, gente. Essa base é realmente muito boa. Eu adoro essa base da Essence. Ela é super baratinha e perfeita. Vamos começar passando ela, tá? Muito simples. Vocês podem pegar um pincelzinho kabuki e passar diretamente no kabuki e depois passar no rostinho. Bora lá! Bom, gente, feito isso, agora a gente vai passar para o corretor de unheiras, que isso é muito importante, principalmente para pessoas como eu, que tem praticamente um buraco negro no meio do zóio. Então, vamos usar hoje um corretor da Catrice. Nós vamos usar esse corretor da Catrice, que é a prova d'água, o Catrice Camouflage. Ele é super baratinho, gente, e é um corretor maravilhoso, tá? Muito bom mesmo. Então, é isso, gente. Estamos quase acabando a nossa cobertura de pele. Então, o que a gente vai fazer agora é passar o pó para selar essa maquiagem, tá? Então, eu vou usar com vocês hoje esse pozinho da Fit Me, que é o Lose Finish Powder da Fit Me, tá? É... Para vocês que assistem os meus vídeos, sabem que esse pó não existe aqui em Portugal, mas vocês podem pedir pela internet, pelo Ebay. Ele é super baratinho, tá? Gente, vocês não precisam exagerar muito no pó, porque o pó deixa a pele um pouco pesada, dependendo do pó, tá? Então, vamos selar só as partes que vocês acham que fica, assim, mais oleosas, tá? Não precisa tacar muito pó na cara toda, tá bom? Prontinho, gente. Depois de passar o pozinho, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um bronzer, tá? Eu tenho esse aqui da Kiko Milano, que vocês já conhecem, tá? Que é um bronzer maravilhoso. Ele tem umas partículazinhas de brilho, tá? Que deixa a pele bem viciosa. Eu acredito que vocês encontrem ainda, porque isso é uma coleção já antiga, mas eu acredito que vocês encontrem algo parecido na Kiko, tá bom? Então, eu vou pegar um pincelzão assim, ó, e vamos contornar o rosto um pouco. Não é nem contornar, é mais bronzear o rosto, tá? Eu não vou ensinar contornos agora. Se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre contornos e essas coisas, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários, e aí eu faço um vídeo só pra ensinar pra vocês como contornar o rosto, tá? Mas vamos só bronzear o rosto, que é diferente, tá bom? Pronto, gente. Já devolvemos um pouquinho do contorno do rosto, devolvemos um pouquinho do ar, assim, mais fresco pro rosto, né? De não ficar tão branco. Não vamos exagerar, tá? No pó, porque senão fica muito feio também exagerar muito no bronzer, tá? E vamos passar para os olhos, tá? Até agora tá fácil, não tá? Não tem nada demais, a pele é muito fácil de fazer, o bronzer é muito fácil de fazer. Nós vamos pegar a palhetinha da China, que eu comprei, da Imedic, que eu já mostrei num vídeo aqui do canal. Essa palhetinha da China, gente, é maravilhosa. Ela é muito boa, tem 16 cores, e ela é linda. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Pra quem não viu ainda, eu vou mostrar. Tá bem usadinha, porque eu uso bastante. Tá? Nós vamos pegar essa corzinha de marrom, que qualquer palheta que vocês tenham em casa, vocês têm marrom. Marrom aqui em Portugal é castanho, né? Vocês têm qualquer palheta que vocês possam ter, vocês têm um tonzinho de marrom, assim, parecido com esse aqui. Qualquer palheta tem esse tipo de marrom. Qualquer uma. Que você possa comprar da Primark, do mercado, de qualquer lugar. Cara, vocês com certeza, se procurarem as nossas coisas, vocês vão achar uma palheta que tenha essa corzinha de marrom, tá? Todo mundo tem. E o que a gente vai fazer, então? A gente vai pegar esse marronzinho, vai pegar um pincelzinho, assim, mais gordinho, pincel de esfumar, tá? Esse daqui é da Kiko, tá? E nós vamos pegar, pegar uma boa quantidade dessa sombra marrom. Depois a gente bate assim, ó, pra tirar o excesso, tá? E vamos começar daqui, ó, dessa parte do canto externo, tá? Deixando aqui a parte mais concentrada dessa sombra, tá? E depois vamos esfumar no olho todo essa sombra. É muito fácil, gente. É só balançar o pincelzinho, assim, muito gentilmente. Não apertem o pincel, tá? Não apertem o pincel no côncavo, tá? É muito levezinho. Peguem na ponta do pincel, assim, e muito levemente vocês vão com toques suaves, tá? Não precisa ir com aquela violência toda, tá? É só pegando o pincel, assim, e esfumando no olho todo, tá? Muito devagarzinho. Muito simples, gente. E a sombra já se esfuma muito rápido. Vocês pegam mais um pouquinho dessa sombra marrom, batam no pincel, tá? E vem aqui no canto externo do olho, onde vocês vão deixar a sombra mais concentrada e esfumem. Esfumem bem, tá bom? Como é que vocês sabem que o olho tá bem esfumado? É quando vocês não veem mais uma linha de marcação, tá? Enquanto vocês estiverem vendo uma linhazinha aqui de marcação, tá vendo que ainda tem um pouquinho aqui, vocês têm que continuar esfumando até ficar tudo muito homogêneo, tá bom? Quando vocês sentirem que tá tudo muito bonito e homogêneo, vocês podem parar de esfumar. Tá? É muito simples, gente. É simples mesmo. Eu não vou fazer muitas misturas de cores, porque a maquilhagem hoje é simples. Mas eu vou fazer o danado do olho do gatinho pra vocês de uma maneira muito, muito simples, que qualquer pessoa vai conseguir fazer o puxado de gatinho com essa maneira que eu vou ensinar pra vocês, tá? Então vamos continuar aqui. Esfumar, 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 esfumar. Pronto. Uau! É isso, gente. Não tem segredo. É isso. É muito simples. O que a gente vai fazer agora é pegar um outro pincelzinho assim, chanfrado, tá? Assim, tá? E nós vamos colocar essa mesma cor, esse mesmo marronzinho, abaixo dos olhos, tá bom? Aqui, ó. Bem rente a linha da... Gente, essa maquilhagem qualquer pessoa consegue fazer, tá? Qualquer pessoa, mesmo aquela... Mesmo aquela pessoa mais atrapalhada, que não sabe fazer nada, vai conseguir fazer essa maquiagem. Confira em mim? Então você passa aqui, ó. Debaixo dos olhos. Bem rentezinho a linha d'água, fazendo uma ligação aqui com a outra sombra de cima, tá bom? Fica bem bonito, bem bonito mesmo. Se cair um pouquinho de sombra, como caiu aqui, ó. Vocês tiram assim com o pincelzão, tá? Não tem problema nenhum. Pronto, gente. É isso. Eu vou fazer isso no outro olho e eu já volto. Até já. Prontinho, gente. Já terminei o outro olho, tá? É muito simples mesmo, tá? É muito fácil, ó. Vou dar uns retoquezinhos aqui. Não é um bicho de sete cabeças fazer isso, tá bom? É muito simples mesmo. É o seguinte. Agora a gente vai dar um pouquinho de brilho pra esses olhos, tá? Porque assim, tá meio sem graça, né? Tá tipo só marronzinho e... Mais nada. Então a gente... Pra não deixar assim esse olho tão sem graça, a gente vai colocar um pouquinho de brilho no canto interno do olho, tá? Bom, esse daqui é um glitter líquido que eu comprei da Sephora, tá? Bem baratinho. Vieram, acho que... Desastre! Vieram, acho que uns cinco desse numa caixinha. Não sei se ainda vendem na Sephora. Mas, gente, vocês podem usar qualquer coisa que vocês tiverem, tá? Qualquer brilhozinho, qualquer coisa que vocês tiverem em casa. E de qualquer cor também, porque o marrom vai com qualquer coisa. É uma cor muito neutra e combina com qualquer tipo de cor que vocês quiserem passar. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar... Esse pincelzinho e vamos passar aqui no cantinho interno do olho, tá? Prontinho, gente. Ó, já dá um brilhinho. É muito... É muito sutil, tá? Não é nada assim, ó, que vejo, tá? Até porque pra quem tá iniciando maquiagem, é bom realmente que não seja nada assim muito... Muito tchan, sabe? Muito... Porque geralmente quem não usa maquilhagem não gosta também de maquilhagem muito forte, né? Eu sei porque eu tenho muita gente que conheço que não gosta de usar maquilhagem. E quando usa um pouquinho já fica assustada. Então, realmente essa maquilhagem é pra vocês que não gostam muito de usar maquilhagem. Tá? Uma coisa bem simples. Bem discreta, tá? Pronto, gente. Ó, ó. Tá? Só passar, não tem segredo. Agora a gente vai fazer aquela parte que todo mundo teme, que todo mundo não sabe o que fazer. Ai, meu Deus, e agora o que vem fazer? Que é a parte do eyeliner. Então eu vou pegar aqui o meu espelhinho mais de perto pra colocar aqui do meu lado. Pra eu poder mostrar pra vocês, tá? Por último a gente vai fazer as sobrancelhas, tá, gente? A gente tem gente que faz as sobrancelhas primeiro e depois faz o resto. Mas no meu caso eu acho que, como eu tô ensinando pra vocês fazerem uma coisa mais simples, eu vou ensinar de uma maneira que vocês consigam fazer mais rapidamente e mais facilmente, tá bom? Então vamos pegar um lápis marrom, tá? Castanho, assim. Qualquer um, de qualquer marca. Esse é da Kiko, tá? Ele é um lápis marrom escuro, tá? Mas é marrom. Ok? E nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse lápis e vamos fazer aqui uma linha... Tá? Até aqui o final, certo? Vamos puxar uma linhazinha. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver qual é a olho que eu... Esse aqui, pode ser esse aqui. Pra mostrar pra vocês. Façam com calma, tá, gente? Devagarzinho. Não tenho pressa. E não precisa também fazer uma linha muito certinha, tá? Eu já vou dizer pra vocês porque que não precisa fazer uma linha tão certinha. Se vocês borrarem, não tem problema. Pronto, gente. Fiz uma linha, tá vendo? Ficou até meio grossinha. Não tem problema. Não se importem com isso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai puxar um mini, muito pequenino, tá? Um mini eyeliner. Ó, assim. Não puxem assim, tá? Pra poder fazer. Só segurem assim, com alguma coisa que vocês têm, pra não manchar a pele. Segurem assim com uma esponjinha, tá? Façam assim. Não levantem. E vocês vão traçar um eyeliner, tá? Bem pequenininho. Pronto, é isso que vocês vão fazer. Muito simples, tá? Agora vem a parte da malandragem, gente. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pincel assim, ó. Chanfradinho, pequenininho. É esse que é mesmo feito pra fazer eyeliner, tá? Pequenininho ele. Assim, pincelzinho assim. E a gente vai pegar e vai esfumar esse extraço que a gente fez, certo? Vamos esfumar. Vamos esfumar, ó. Vocês vão conseguir fazer um eyeliner perfeito, assim. Vocês vão ver. É muito simples. Puxa. Ó. Olha que bonito, gente. Esfuma bem, tá? Ah, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. Não peguem um lápis à prova d'água, tá? Porque senão fica muito duro, muito difícil de vocês conseguirem trabalhar esse eyeliner, tá? Então peguem um lápis que não seja à prova d'água, tá? É mais fácil. Muito simples, muito fácil. Qualquer pessoa consegue fazer esse eyeliner. Qualquer pessoa mesmo. Qualquer pessoa. É só você marcar de qualquer jeito, depois ir esfumando e fazer a linha. Puxar a linhazinha assim e tá feito, gente. Tá feito. Acabou aquela... Aquela... Ah, eu não consigo fazer o eyeliner, pelo amor de Deus. Como é que eu faço o eyeliner? Gente, é assim. Muito simples, tá? Depois, se vocês quiserem passar o preto por cima desse desenho que vocês fizeram, fica muito mais simples, muito mais fácil. Porque aí vocês já fizeram o desenho, já tem a certeza do design. Então fica muito mais simples pra vocês depois só marcarem com lápis preto. Mas, como a gente quer uma maquilhagem hoje mais assim, sabe? Não tão tchan, então vamos fazer assim mesmo. Com um lápisinho assim, bem marronzinho, bem discreto. Pra vocês verem como é que vai ficar essa maquilhagem, tá? Depois a gente vai pegar o lápis, o mesmo lápis, tá? E passar na linha d'água. Gente, é isso. Olha que olho bonito, simples, rápido e muito fácil de fazer. Eu vou fazer o outro olho e eu já volto com vocês. Prontinho, gente. Estou com os dois olhinhos feitos. Gente, até eu tinha me esquecido de como era fácil fazer o eyeliner assim. Nossa, gente, é muito simples mesmo. É muito simples porque você vai espalhando o produto conforme você quer, entendeu? E não mancha, não borra, porque é muito mais fácil de manusear lápis do que manusear tinta preta. Porque aquilo mancha de uma maneira que você não consegue fazer mais nada. Tem que tirar tudo e fazer de novo. Já assim é um método muito simples e muito mais fácil, tá? Então vamos continuar essa maquiagem, minha gente. Vamos fazer agora, então, as sobrancelhas. Vamos pegar, então, o Brow Styler da Benefit. Vocês podem pegar qualquer lápis da cor da vossa sobrancelha, tá? Eu vou usar esse da Benefit, que é o Brow Styler. Vocês já conhecem aqui no canal. Bora usar, então. É muito simples. Pra preencher a sobrancelha, gente, é só você seguir o desenho da sua própria sobrancelha, tá? Vamos fazer, então, contornar. Igualzinho tá o shape da minha sobrancelha, tá? A forma da minha sobrancelha, sem sair do formato dela, tá? Vamos só preencher, então, a sobrancelha. Muito simples. Pronto, gente. É muito simples, tá? Não tem segredo nenhum pra preencher a sobrancelha, tá? Muito simples mesmo. Só vai ser mais difícil se vocês tiverem a sobrancelha estragada, ou tiver a sobrancelha muito fina e tiver que desenhar, aí já é outra história. Caso vocês tenham a sobrancelha já feitinha, é só mesmo contornar a sobrancelha, tá? Estamos quase a acabar essa maquilhagem, minha gente. Eu espero que vocês estejam conseguindo me seguir nesse tutorial, porque, gente, eu tô fazendo da forma mais simples pra vocês entenderem que qualquer pessoa pode se maquilhar bem, qualquer pessoa pode sair bonita pra noite, pra uma festa, pra... Não precisa... Vocês não precisam de ninguém. Vocês só precisam de um pouquinho de paciência pra poderem fazer uma maquilhagem bonita, tá bom? Então, bora lá. Vamos continuar. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai passar a máscara de cílios, tá? Bom, gente, isso é uma parte que ninguém precisa ficar vendo, né? Eu vou fazer, eu vou fazer, então... Eu vou passar, então, a máscara de cílios e eu já volto com vocês, tá? Uma eternidade depois... 10 milhões de camadas de máscara de cílios, depois voltei, gente. Eu passo umas 3 camadas, no mínimo, tá? De máscara de cílios, tá? Agora, gente, estamos acabando, estamos acabando. Pra ficar tudo muito mais fácil, como batom. Pra vocês que não gostam muito de batom, aquilo fica melequento. Tem gente que não gosta de batom mate, então vamos simplificar para todos. Vocês aí devem ter na vossa casa um lip tint, certo? Então, nós vamos passar um lip tint para ficar com esse... Olha, olha como se dá uma levantada no olhar, né? Já é outra mulher, já é outra coisa, né, gente? Vamos passar um lip tint, não tem segredo. Pronto, gente. Lip tintzinho passado. Agora, eu vou fazer uma coisinha que eu costumo fazer, tá? Eu vou pegar um lapisinho cor da boca, tá? Qualquer lápis que vocês tenham aí, gente. Não se prendam a marcas, não se prendam a nada disso. Qualquer coisa que vocês tiverem aí, dá pra fazer o que eu tô fazendo aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos pegar um lápis bem apontado. Eu vou afiar aqui com o afiador o lápis pra ficar bem fininho. E vamos fazer um pequeno contornozinho pra aqui, pra dar um pouquinho mais de volume pra essa boca, tá? Prontinho, gente. Pra fechar com chave de ouro, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos passar só um gloss, tá? Eu vou pegar esse gloss aqui da Essence, que é super baratinho também, tá? E vamos passar. Vocês podem pegar qualquer gloss, tá, gente? Qualquer um. E vou lá. Gente, simples demais, não é? Eu vou dar um close na maquilhagem pra vocês verem direitinho. E a gente já fala mais um pouquinho. E aí Gente, e aí? O que vocês acharam? Acharam difícil de fazer essa maquilhagem? É assim, eu tentei fazer da forma mais didática e mais fácil pra qualquer pessoa realmente conseguir fazer. Mesmo aquela que nunca fez uma maquilhagem na vida, vai conseguir fazer essa maquilhagem se fizer devagarzinho, com atenção e com muita paciência. Porque precisa de um pouco de paciência, tá, gente? Tudo nessa vida é necessário ter paciência. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa maquilhagem. Se vocês quiserem que eu faça outros tipos de vídeos, deixem aqui embaixo, deixem sugestões pra mim, pra que eu possa fazer outros vídeos pra vocês que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Se vocês quiserem que eu faça mais maquilhagens pra iniciantes, com outras cores, mais coloridas ou de outra forma, esfumados, deixem aí nos comentários que eu quero saber o que vocês querem saber, o que vocês querem aprender aqui no canal, tá bom? Muito obrigada de coração a todos vocês. Já sabem, pra quem não é inscrito, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem aquele likezoo de vocês, tá bom? Muito obrigada a todos vocês mais uma vez. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Mua!